Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Cara de sapato se despede da Amanda no hotel para fazer um bar de volta a trabalho em São Paulo. Vamos acompanhar? Pessoal, beijão pra vocês aí da próxima vez que a gente quer todo mundo aqui pra tirar foto com a gente. Valeu pelo carinho. Beijo. Replay, replay, replay. E aí pessoal, gostaram? É muito bonita a conexão que eles têm, né? Mais já, a cara de sapato está de volta. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like que a gente vai estar sempre aqui atualizando vocês sobre o que está acontecendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.